Como Vai Seu Português Oi gente, começa agora mais um quadro Como Vai Seu Português e a primeira participante de hoje é a Josi. Oi amiga, tudo bem? E você? E esse barrigão? Tá aqui. Quantos meses? Oito. Oito meses já? É menino ou menina? Menino. Ai que gracinha, como que vai chamando? Leonardo. Eu tenho palavras aqui de nível fácil e difícil, sendo que fácil você ganha 20 e difícil você ganha 50. Ah, vó. É menino. Você vai de fácil ou difícil, Jo? Vou no fácil. Fácil? Vamos lá, vamos lá. Boa sorte pra você, minha linda. Bota a mãozinha aqui no envelope. Tira uma palavrinha sem olhar, me entrega. Não é tão assim difícil, ela é uma palavra que é conhecida, então eu acredito que você vai saber escrever. Vamos lá. Olha no quadro. Um, dois, três, a palavra é imprescindível. Jo, vamos lá. Tô torcendo por você, você vai acertar. Vamos lá. É demais, vamos lá. Manda ver, manda ver. É demais. Olha a tia, é demais. Vamos lá. Eu acho que eu errei. Errou? Errou! A palavra imprescindível, ela é cheia de regrinhas. Mas o que importa é participar, né Jo? A gente vai falar pro pessoal de casa o que significa a palavra, tá? Imprescindível significa que não se pode dispensar ou renunciar. É indispensável, tá bom? Minha linda, muito obrigada. Tudo de bom, boa sorte. Quem sabe na próxima? É verdade, obrigada. E o segundo participante de hoje é o Michel. Infelizmente, né, não deu pra Jo, mas quem sabe você tem um pouquinho mais de sorte. Michel, você gosta de português? Gosto. Gosta? Gosto. Você vai arriscar o fácil, que pra você deve ser moleza, ou você vai no difícil? Eu vou no difícil. Vai no difícil? Vou. Ah, eu gosto de gente corajosa, isso aí. Mão no envelope, não pode olhar, tira uma palavrinha, entrega pra mim. Gente, eu acho, eu acho que se o Michel prestar atenção nas regrinhas de ortografia, ele consegue levar essa uncinha pra casa. A palavra é admoestação. Admoestação? Será que ele vai acertar e levar? Vem pra cá, Michel. Você mudaria alguma coisa nessa palavra? Não. A admoestação, se escreve, dessa forma está correto e ele acaba de levar 50 reais. Aê! Obrigado. Quem quer dinheiro, aê! Tá feliz, Michel? Opa, com certeza. Vamos fazer o que com a grana? Vou tirar o que pertence a Deus, né, e depois... Depois você vai levar pra jantar sua noiva. É, quem sabe eu vou levar minha namorada pra passear, né, com certeza. Muito bem, é isso aí. E o que significa essa palavra, você sabe? Não sei. Não sabe, né? Vamos lá. Perdão, gente. Parabéns, obrigada por ter participado. Olha só, gente, o Michel deu sorte, levou 50 reais e a terceira e última participante de hoje é a Maria Vitória. Quantos aninhos, Maria Vitória? 18. 18 anos? É um bebê, né, gente? Ô, gente, será que ela vai acertar a palavra e vai levar a Dindin na hora? Olha só, eu tenho palavras de nível fácil e difícil. Qual das duas você vai arriscar, Maria Vitória? A fácil. A fácil? Arrasou. Bota a mãozinha no envelope, tira uma palavrinha sem olhar. Ah, gente, será que ela vai acertar essa palavra? Eu tenho certeza que ela vai acertar, ela vai levar 20 reais. É dinheirinho na mão. Olha no quadro, a palavra é opróbrio. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. É moleza demais. Essa palavra tá muito fácil. E aí, pessoal de casa, será que ela acertou ou errou a palavra? Será que você vai acertar e vai ganhar? Tchan, 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 tchan. Olha só a palavra. O próprio, faltou um Rzinho só. Um Rzinho no final pra ganhar 20 reais. Eu não acredito. E o que será que significa opróbrio? Lê pra nós aqui, por favor. Vergonha pública desonra que ocorre publicamente. Isso é um opróbrio, tá bom, gente? Então, ó, um beijo pra você de casa. O que vale é participar, não é verdade? É a intenção. Então, seja corajoso, venha brincar com a gente no quadro Como Vai Ser Português. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.